Música Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o campo lexical e o campo semântico da língua portuguesa. Na semana passada a gente viu um pouquinho da origem da língua portuguesa, das influências do português europeu, português de Portugal, como a gente fala, no português brasileiro, a evolução, as variações linguísticas. E agora a gente vai ver um pouquinho da parte mais gramatical disso, ok? Vamos aos poucos, bem tranquilamente, para eu tentar explicar direitinho. Não é uma matéria muito difícil, mas pode ser que acabe enrolando aí a cabecinha de vocês. Então eu vou pedir desde já que, se vocês tiverem dúvida entre a diferença de um e outro, quando usar uma coisa e quando usar outra coisa, já vai anotando conforme vocês forem assistindo o vídeo. Que aí, lá na nossa sala de bate-papo, lá no chat, vocês assistem o vídeo, vão anotando. Quando a gente chega na sala, vocês já vêm com as dúvidas para mim e eu já vou tirando as dúvidas de vocês. Fica mais fácil da gente se compreender, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar. Uma das maiores diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil está no léxico. A gente vai estudar o léxico e a semântica, ok? Então, uma das principais diferenças está no léxico, ou seja, no significado de uma palavra para a outra. Vamos lá. Vou ter aqui português brasileiro e português europeu. Só a nível de introdução e curiosidade. Por exemplo, banheiro em Portugal chama casa do banho. Eu gosto de fazer esse sotaque, não que fique correto, não que fique certo. Não sei se fica bom ou se não fica, mas eu gosto. Eu sou maluca, gente, tranquilo, vocês já sabem. Eu vou continuar aqui, eu vou tentar me controlar. Café da manhã, lá em Portugal, é um pequeno almoço. Calcinha, em Portugal, é cueca feminina. Endereço, em Portugal, é morada. Fila, em Portugal, é bicha. Então, gente, Portugal, bicha não é um adjetivo, não é uma ofensa, entendeu? Quando você está ali naquela fila enorme para comprar alguma coisa, você está em uma bicha, ok? Menino, é puto, deixando claro aqui. Puto, menino, criança, ok? Puto e puta. No caso, seria criança, seria menino e menina, criancinho, ok? Que em espanhol eu diria chicos e chicas, ou ninhas e ninhas. Beleza? É nesse sentido. Inclusive, na história da arte, eu não sei se eu vou chegar a dar artes para vocês alguma vez, mas na história da arte a gente tem essa característica aí também do puto e do putis sendo trabalhado no barroco europeu, enfim. No barroco e no rococó europeu. Estou misturando muita matéria já. Volto aqui para a gramática. Não é uma ofensa, ok? Não estamos falando aqui de vocabulário chulo, estamos falando de diferencial léxico do português brasileiro para o português europeu. Por fim, eu coloquei ônibus, que é autocarro. Não sei falar com RR no português de Portugal. Então, é autocarro. Não consigo descobrir como é que é o sotaque disso. Essas são as principais palavras que têm diferenças léxicas, ok? E aí agora a gente vai ver o que é uma coisa e o que é outra. Vamos lá. Campo lexical. Vamos começar a entender aqui o que é um campo lexical. O campo lexical é o conjunto de palavras organizadas em torno de um conceito, entre elas havendo uma relação de significado. Galera, eu tenho um conceito específico. E o campo lexical é o que permeia este conceito específico, ok? Não existe simetria de sentidos. Ou seja, as palavras, elas não são sinônimas. Não é o sinônimo uma da outra. Eu vou dar exemplo. Quando eu der o exemplo, vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Tá bom? E principalmente, o campo lexical vai depender muito da experiência de vida do falante, ok? Então, o campo lexical vai mudar, vai ser diferente. Possivelmente vai ser diferente de acordo com a experiência de vida da pessoa que está criando ou fazendo este campo lexical. Vamos lá. Vamos para um exemplo que, inclusive, não faz muito, não faz parte do nosso cotidiano. Mas, sim, nós seríamos capazes de montar este campo lexical facilmente. Vamos lá. Agora, eu tenho aqui, inverno. Inverno é o meu conceito, ok? Eu tenho o conceito do inverno. E aí, eu vou montar um campo lexical em volta, aqui ó, em volta, do conceito inverno. E aí, eu tenho edredom, luvas, casacos, botas, lareira, gorro, Jesus, natal, serra, estrela, presentes, vento frio, chuva, menino, pai, neve. No caso, são palavras que vão ligar, ok? É esse conceito. Conforme eu disse, não são sinônimos. Nada daqui é sinônimo de inverno. Frio não é sinônimo de inverno, edredom não é sinônimo de inverno, bota não é sinônimo de inverno, presente não é sinônimo... Não é isso. Nós não estamos falando de sinônimos. Nós estamos falando de quando eu dou um conceito para você, quais são as coisas que vêm à sua mente ali. Não precisam ser sinônimos, não precisam, não são sinônimos, na verdade. E isso vai depender da experiência de vida de cada um. Por exemplo, inverno, para mim, eu não ligaria automaticamente a lareira nem a neve. Não ligaria, sei lá, a serra. Por quê? Porque o brasileiro, em sua maioria, óbvio que tem a galera ali do sul, que sim, ligaria tudo isso aí. Mas, em geral, o brasileiro, ele... Principalmente a gente, que é carioca, né? O nosso inverno é muito pouco e não é um inverno, assim, desesperador. Que a gente fica... Tem que colocar aqueles casacos enormes e neva. Não. É um inverno de 17, 16 graus. Tipo o que está fazendo agora, por aí, de noite, né? É um invernozinho, assim, tranquilo. Óbvio. Eu vou ligar o quê? Casaco. Talvez bota, porque eu gosto de usar bota. Bota. Gorro. Não muito cachecol, que não está ali, mas eu ligaria cachecol. Calça comprida, moletom. Ou seja, essa construção, para mim, seria diferente da construção dessa pessoa que fez esse daqui. Por quê? Porque a experiência de vida de quem criou isso daqui é diferente da minha experiência de vida. E isso é extremamente relevante para você montar um campo lexical. Ok? Mais um. Que aí, esse eu acho que é mais abrangente. Não vou falar todos. Mas a maioria das pessoas pode concordar aqui com esse. Onde a gente tem o conceito de mãe. E aí, junto com o conceito de mãe, a gente tem carinho, luz, justiça, milagre, ternura, coração, felicidade, trabalho, paz, vida, energia, respeito, calma, mérito, dedicação, amor, interesse, cuidado, beleza. Então, eu acho que mãe, para o conceito de mãe, esse campo lexical daqui, ele está muito bem explicado. Com as minhas experiências de vida, as experiências de vida de vocês com as suas devidas mães, podem vir a ser diferentes da minha experiência de vida com a minha mãe. O que faria com que o campo lexical em volta do conceito mãe, no caso, para vocês, fosse diferente. Ok? Eu botei esse porque, em geral, assim, em geral, quando a gente fala de mãe, a gente pensa nessas coisas. No geral, existem exceções. E se você faz parte dessa exceção, conhece alguém que faça parte dessa exceção, é óbvio que o campo lexical dele, dessa pessoa referente ao conceito de mãe, vai ser diferente. Beleza? Não são sinônimos de mãe, nada aqui. Nada aqui é sinônimo de mãe, ok? Mas todos estão ligados aqui, a palavra mãe, ok? Ao conceito de mãe, maternidade. Beleza? Acho que deu para entender. Se não tiver dado para entender, esse é o momento de você dar o pause. Pegar seu caderninho e botar assim, calma, lexical, não entende muito por mim. Muito bem, não. Tenho que pedir para o professor explicar de novo porque ficou confuso para mim. Este é o momento, que agora eu vou mudar de matéria. Vamos para o campo semântico, ok? É outra coisa. Estamos indo para outra vertente, que vai nos dar outras vertentes para estudar e que eu considero um pouquinho mais complicada, ok? De se diferenciar e de se entender. Então, prestem bastante atenção. Eu vou tentar explicar bem devagar, ok? E aí vou dar a maioria de exemplos que eu consegui para ver se fica claro. Eu não coloquei muitos exemplos nos slides, porque senão eu ia ficar uma hora aqui falando com vocês e exemplificando. Mas eu vou dar exemplos, beleza? Para fazer com que vocês tentem entender. Se vocês acharem que é interessante anotar no caderno os exemplos que eu vou dar oralmente, show, anotem. Beleza? Se vocês acham, ah não, tá, captei vossa mensagem, hein, ganhinho de mestre. Nossa, isso é velho. Mas enfim, captei vossa mensagem. Entendi o que você quis dizer, não preciso escrever, já entrou aqui. Beleza, ok? Depois, então, se rolar alguma dúvida, sala de chat ou até mesmo pegar o vídeo e voltar. Vamos lá, então. Vamos começar aqui a parte difícil da coisa. Campo semântico. O campo semântico, ele engloba os possíveis significados de uma palavra ou de um grupo de palavras com base no contexto em que estão sendo usadas e nos interruptores envolvidos. Ou seja, ela vai analisar os diversos significados, ok, que uma palavra ou um grupo de palavras pode ter. E no momento dessa análise, a gente encontra isso aqui, ó. E é aqui que nós encontramos a polissemia, a homonímia, a sinonímia e a antonímia. Professora, a gente tem que saber tudo isso. Vai, mas eu vou tentar fazer de um jeito mais tranquilo, tá bom? Pra não ser tão doloroso. Eu vou tentar facilitar a vida, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar com a polissemia. Polissemia é um conceito da área da linguística que significa algo que tem muitos significados. Poli, de muito, sema, significado. Polissemia, muitos significados. Ok? Vamos lá. Uma palavra polissêmica é, portanto, uma palavra que reúne vários significados. Dã. Ficou claro aí? Eu repeti pra que vocês entendessem. Vamos lá. De novo aqui, ó, com a tia. Polissemia. Eu queria muito saber fazer edição pra fazer assim. Poli e aparecer poli aqui. E semia e aparecer semia aqui. Eu juro que na edição eu vou tentar fazer. Se der certo, se der certo vai ficar muito legal. Se não, só vai ficar a minha mão fazendo assim. Agora, poli, muito, ok? Quantidade. Por exemplo, poliglota. É uma pessoa que fala muitas línguas. Ok? Poli é de muitas. Variado. Variidade. Ok? Sema é de significado. Ok? Então, uma palavra polissêmica, ela tem muitos significados. Por isso, polissemia. Show. Foi. A poli... Importante que... Importante. A polissemia, ela é muito... Não é utilizada, mas reconhecida e diferenciada da homonímia pelo fato dela se caracterizar Se relacionar com palavras que são mais do nosso cotidiano. Com palavras que não têm o sentido literal da palavra. Ok? Show. É porque isso eu não coloquei aqui. Eu esqueci. Então, estou falando. É... É... Ah, não. Vou comer. Quase que eu pulo um, tá vendo? Os significados de uma palavra polissêmica não se confundem. Atenção. Essa afirmativa, ela vem acompanhada de uma outra afirmativa. Que é a que está embaixo, que é a seguinte. Se faz necessário o contexto de uma frase para que você entenda o significado de uma palavra que seja polissêmica. Ok? Se esse contexto não está claro, a palavra polissêmica pode sim acabar... É... Como é que fala aqui? Como é que eu coloquei aqui? Pode acabar se confundindo. E eu vou explicar no próximo slide. Professor, você já falou um monte de coisa e não deu um exemplo de palavra polissêmica. É porque o próximo está com exemplo, gente. Calma. Quanto é cada vez? A gente vai aos poucos, devagar. Não precisa se estressar, não. Exemplos aqui, tá vendo? Olha que lindo. Exemplos. Pronto. Alguém viu meu gato? Ele é todo cinza com as patinhas brancas. Eu tenho aqui a palavra gato. Ok? Nesse contexto aqui, dessa frase, a palavra em destaque, no caso gato, assume o sentido de animal. Agora eu também posso falar o seguinte. Nossa! Ele ficou um gato. Ui! E aí, de acordo com esse contexto aqui, dessa frase, gato está assumindo o sentido de um homem bonito. Beleza? É uma palavra, é a mesma palavra, gato. Porém, possui mais de um significado. Por isso é polissêmica. Ok? Mais de um sema, mais de um significado. Foi? Por que que eu falei que o contexto é extremamente importante? Porque se eu falo assim. Aí, você viu meu gato? Você viu o gato novo da fulana? Eu dou vazão pra ser tanto um animal quanto um cara bonito. Tipo, aí, você viu meu gato? Óbvio que se eu tô falando, a minha entonação vai diferenciar. Agora, se tá escrito e parou por ali, tu viu o gatinho novo da fulana? Lourinho, hein? Eu posso até fazer assim. Tu viu o gatinho novo da fulana? Branquinho, branquinho, dos olhos azuis. Eu continuei ali. Se isso tiver escrito, só escrito. Você viu o gatinho novo da fulana? Vírgula. Branquinho, vírgula, de olhos azuis, ponto. Eu te dou um embasamento. Não é bem embasamento. Mas eu faço com que isso possa ter um duplo sentido, duplo significado. Ok? Não é o caso de quando eu deixo claro na minha frase. Na oralidade, eu vou deixar claro. Obviamente. Hum, você viu o gatinho da fulana? Gatinho novo, branquinho, de olho azul. Ou então. Ai, você viu o gatinho novo da fulana, gente? Que graça, todo branquinho, de olho azul. Minha entonação, ela vai denunciar se eu estou falando do gato animal ou do gato homem bonito. Ok? Na escrita, não. Isso precisa ficar bem claro na hora de você escrever. Quando você está se referindo a um significado ou quando você está se referindo a outro significado. A língua até travou aqui. Ok, continuando aqui, hein? Botei dois exemplos para vocês. No slide, vocês vão ver melhor. Eu vou enviar esses slides para vocês. Primeiro, estamos aqui numa loja e temos aqui o anúncio. Não trocamos roupas íntimas. E aí o garotinho fala. Porcona. Você não troca as suas roupas íntimas? Porcona. Quando, na verdade, o que quer ser dito é que se você comprar uma roupa íntima, se você experimentar, você não vai trocar. Porque ele já experimentou roupa íntima. Beleza? Outra aqui. A plaquinha. Vendo o pôr do sol. Aí vem o senhorzinho e pergunta. Quanto pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Vendo o pôr do sol. Vendo casa. Eu posso estar vendo a casa. Ok? Posso estar vendendo a casa. Eu coloco lá. Vendo casa. Não tem como você vender o pôr do sol. Por isso que é preciso o contexto. Não tem como você vender o pôr do sol. Logo, você está vendo, de olhar. Beleza? Observar o pôr do sol. A homonímia. A homonímia consiste na existência de duas ou mais formas que, apesar de apresentarem a mesma estrutura na escrita ou na fala, são distintas em suas significações. E aí nós temos as homonímias homófonas e as homonímias homógrafas. E cuidado com elas. Elas servem para destruir a nossa vida na hora de escrever um texto. Cuidado. Ok? Para não errar. Presta atenção. Homonímias homófonas têm a mesma pronúncia. Pronúncia são palavras que você escreve de forma diferente, mas você fala igual. Exemplo. Conserto com S e conserto com C. Conserto com S é de consertar alguma coisa. Levei meu carro para o conserto. Ok? Com S. Conserto com C é um conserto de música. Ok? Então fui a um conserto de bar. Por exemplo. Existe um macete para o conserto com S e conserto com C que eu aprendi na faculdade com um dos alunos que eu achei o máximo. Que é num conserto de música em geral você tem alguém tocando violino e isso aqui parece a letra C. Logo, toda vez que for... Na minha mente parece uma letra C, ok? Então toda vez que for conserto de música, por causa disso aqui do violino, eu vou saber que é com C. Logo, por exclusão ou dedução, se o conserto de música é com C, o conserto de consertar vai ser com S. Show. Essas são as palavras homônimas homofonais. Fono. Você fala igual. Tem o mesmo fonema. Tá bom? Ah, minha bateria tá acabando. Se do nada parar de gravar, eu vou ter que esperar carregar pra continuar gravando. Então vai começar meio estranho. Ou vai parar aleatório. Beleza? Homônimas homofonais. Possuem a mesma grafia. Vão mudar de acordo com a situação. Por exemplo, eu tenho assistir e assistir. Eu tenho assistir a um vídeo no YouTube. Ou eu posso assistir a alguém que está caído. Ou seja, de dar assistência ou de assistir de ver. Eu tenho são. De pessoa sã, pessoa consciente, ok? Fulano é são. Não faça isso comigo. Com ele. No caso, não faça com ele. Ele é são. E tem o são de São Francisco. São José. Então hoje é dia de São Francisco. Escreve exatamente do mesmo jeito. Só que de acordo com o contexto da frase. É que isso vai modificar. Beleza? Então por isso que eu falei. É o que complica a nossa vida. Agora a gente vai para os facilitadores da nossa vida. Que são a senonímia e a antonímia. Eu vou começar a falar mais rápido por causa da bateria. A sinonímia. São palavras sinônimas que possuem significados semelhantes. E podem substituir o original. O que é ótimo porque numa construção de texto. E aí eu já vou pegar o gancho para a produção textual. Pelo amor de Jesus Cristo. Não fica repetida a mesma palavra. Existem sinônimos para esta palavra. Utilize-os. E por isso eles são utilizados nas produções de texto. Para evitar a repetição de uma mesma palavra. No entanto, tome cuidado. Se você está produzindo um texto coloquial. Você não pode usar uma palavra extremamente culta. Extremamente rebuscada. Não faz sentido. Ou você está construindo um texto extremamente rebuscado. E usar uma palavra coloquial. Por exemplo. Eu estou escrevendo uma mensagem lá para o meu coleguinha falar. Estou de boas. De boas. Estou de boas. Ok? Eu posso usar isso. Agora, se eu estou num conceito, assim, de trabalho e tal. Estou de boas. Não rola. Então, eu tenho que falar assim. Estou bem. Estou tranquila até aceitável. Mas estou bem. Passo bem. Estou de boas. Já é mais, entendeu? Coloquial. Isso, ó. Tem o mesmo significado. São sinônimos. Estou de boas. Estou bem. Estou tranquilo. Mesmo significado. A gente tem que prestar atenção no momento em que a gente vai utilizar para falar, para utilizar esses sinônimos. Beleza? Se está num momento formal ou num momento informal. Seguindo para as antonimias. Que, no caso, é a oposição das palavras. Ok? Tem o sentido oposto. E elas podem ser com relação à reciprocidade. Cair, levantar, dormir, acordar. Atenção. Saca o que são verbos? Importante, hein? E a gente tem a oposição por contradição. Grande e pequeno, largo e estreito, velho e novo. Saca o que são adjetivos? Ah, tá. Também é importante. Então, galerinha. Essa foi a nossa aula. Sim, eu falei rápido demais no final. E se vocês tiverem dúvida, por favor, falem no chat. Porque a minha bateria está em 4%. E acabou de ficar tudo escuro. Um beijo para vocês. Por favor, façam as páginas 21, 22 e 23. E tchau, amores. Até mais.